Música Oi, eu sou a Simone Peixoto. Nessa exposição, eu e o Júlio Giacomelli estamos mostrando o livro livre sobre livros, que é um livro de artista que a gente fez em parceria, em coautoria. Esse trabalho fez parte da minha tese de doutorado. Eu concluí agora, recentemente, no Instituto de Artes, com orientação da Luísa Vaz. Ele é um livro que fala sobre... o assunto dele é o próprio livro, então cada parte vai falar de elementos de composição do livro. Como que a gente escolhe o tipo de letra que vai ser usado, como que a gente pensa o livro como um objeto que tem uma sequência de páginas, que tem a questão da página dupla, que é espelhada. Como que a gente trata, como a gente coloca uma imagem, um texto dentro desse objeto, como a gente consegue pensar nesse objeto de forma que ele dê mais força, que ele se integre melhor com o conteúdo que está nele. Para além do assunto, a gente usou como tema os insetos. A gente não explica o que são os insetos, a gente não está fazendo um tratado etomológico aqui, de forma nenhuma, mas a gente usou os insetos como um tema para que servisse de eixo para a gente falar de determinados assuntos que são do livro. Todo livro foi feito de forma manual, todas as técnicas têm alguma relação com a história do livro, de alguma forma. Ele reúne várias técnicas de impressão, a gente usa vários tipos de matrizes diferentes para gerar as imagens do livro e, além disso, a gente usa também diversos tipos de papéis no mesmo livro. Aqui no Sumário, a gente usou a tipografia de tipos móveis. Então, as letras das palavras, elas são tipos móveis que foram compostos. E aqui embaixo, são as letras, são trichinhas metálicas, eles são feitos em metal e eles são impressos. E a tira tipográfica, a gente usa os tipos. Nessa mesa aqui, a gente tem imagens que foram feitas em estilogravura. A estilogravura hoje é uma técnica que está mais associada à produção artística, mas ela está no início da reprodução das imagens. Ela foi a primeira forma de reprodução de livros, inclusive. Então, aqui a gente tem matrizes que foram feitas anualmente em madeira e elas foram impressas. E essa sessão do livro que fala sobre a imposição, que é a maneira como a gente organiza a sequência das páginas do livro, ela foi representada por borboletas e essas borboletas foram feitas em matrizes de madeira. Então, aqui a gente também trabalhou com a estilogravura, essa página fala sobre a dobra. Então, é um momento do livro em que as páginas abrem mais para o lado, elas têm uma dobra e elas abrem. Isso também foi impresso com estilogravura. Aqui embaixo são as matrizes que imprimiram essa página do livro. Venham ver a exposição para conferir mais materiais e outras partes do livro também. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.